Rô balô, rô balô Só que sai dentro um pouquinho suave Noiti Hills, Baritinho, Baritinho Noiti Hills, Panampiki 38 Mas cada vez que se abençoe com o me ta louco Grata que é bailar o baribaboto De lá em cima o oi Enemies a queda morto Noiti Hills, Panampiki 38 Mas cada vez que se abençoe com o me ta louco Bida largo si miwagbo Mapumpro un bloc pa tirabo Bida largo si miwagbo Mapumpro un bloc pa tirabo Bida largo si miwagbo Mapumpro un bloc pa tirabo Bida largo si miwagbo Mapumpro un bloc pa tirabo Tempo adembario pa 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 Cambie o switch rararà Sala essa boca Bidblock no road, quripalaro biju Tempo adembario pa 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 Cambie o switch rararà Sala essa boca Bidblockitti 38 Bidblock nas bo diligence Fade é chiquito, calé anda senta Fade é da cota, tem caia viva Se me viva de rap, dai um rap, não te escapa Vende mente e droga, não odeio com fama Vida larga se me wap, bo Ma cumpro um Glock pra tirar bo Vida larga se me wap, bo Ma cumpro um Glock pra tirar bo Vida larga se me wap, bo Ma cumpro um Glock pra tirar bo Vida larga se me wap, bo Ma cumpro um Glock pra tirar bo Vida larga se me wap, bo Vida larga se me wap, bo Ma cumpro um Glock pra tirar bo Vida Largo Simiwakbo Macumpro um Glock para Tirar Vida Largo Simiwakbo Macumpro um Glock para Tirar Vida Largo Simiwakbo Macumpro um Glock para Tirar